Fala, meu amigo. Fala, Fernando. Fala, pessoal. Tudo jóia? Beleza? Beleza. E por aí? Tranquilo. Calor por aqui. Como é que tá o clima aí? Cara, tá quente, viu? Já tá ficando quente também. Imagina. Bom, cara, obrigado pelo convite. É, então, eu que agradeço. Eu que agradeço ter você aqui. É... Já fiz um spoiler desde o começo da semana pra todo mundo aqui. Falando que você viria. Então, mas eu queria que você se apresentasse, né? Pra quem não conhece você e pra quem nunca te viu por aqui. Será que é a sua primeira vez? Sente-se à vontade. Tá, joia. Bom, meu nome é Lucas Caton. Eu sou programador e também sou professor de programação. Eu... Enfim, trabalho com Ruby, trabalho com JavaScript, trabalho com Rails, trabalho basicamente com desenvolvimento web nos últimos 10, 12 anos. Já programava antes. Fiz faculdade com o Fernando. Então, a gente é amigo desde aquela época, desde 2004, eu acho. Temos bons 15 anos de amizade. e, enfim, basicamente isso, uma rápida introdução. Sou eu. Moro na Austrália mais de 6 anos, trabalho com programação hoje aqui. Trabalho remoto. Então, também gosto muito de discutir esse assunto de trabalho remoto. e é isso. Basicamente, uma rápida introdução sobre mim. Legal. Bom, para quem ainda não sabe o tema de hoje, eu chamei o Lucas aqui para a gente conversar sobre Heroku. A gente já fez, inclusive, um bate-papo. A gente fez um podcast falando sobre Refactoring. E, naquele dado momento, a gente também falou um pouco de Heroku. E, quando eu pensei no tema de Heroku, eu já estava na minha mente sempre falar com o Lucas sobre isso. Então, bem ou mal, não sei nem se ele sabe disso, mas era uma pessoa que sempre tinha referência quando pensava em Heroku. Então, tentei encaixar essa agenda para poder falar com ele aqui e trazer esse assunto para vocês. É muito pedido esse assunto aqui, Heroku. para o mundo do seu esforço é algo que tem se tornado cada vez mais a necessidade de utilizar o Heroku. Então, Valir, deixa eu trazer alguém de peso para bater um papo sobre isso que eu acho que vai ser bacana. Bom, separei alguns páticos aqui. Boas palavras. E o primeiro tópico é que tipo de solução que a gente pode construir dentro do Heroku? João, olha, para responder isso, eu acho que é interessante definir bem o que é PAS. PAS, a sigla P-A-A-S, para quem não sabe, é uma sigla que surgiu depois do IaaS, eu não tenho certeza disso, mas acho que esse é o histórico, primeiro criaram o IaaS, que é Infrastructure as a Service, ou seja, infraestrutura como serviço, que é um nome bonito, um nome mais técnico para nuvem. Basicamente, a AWS faz o que o Google Cloud e a Microsoft Azure e outros, DigitalOcean, o que eles fazem, eles te proveem uma infraestrutura como serviço. Então, se você quiser um servidor por uma hora só, você vai lá na Amazon, pede um serviço por uma hora, depois você desliga o servidor e você vai pagar só por aquele tempo que você utilizou. Isso. Então, isso é IaaS. E o Heroku trouxe uma proposta um pouco diferente, que é o PAS. Então, o P, a única letra que é diferente, P-A-S, que é Platform as a Service. Seria um passo além do IaaS. E esse passo além significa que eles vão cuidar de quase tudo para você. Você não precisa ir lá e configurar manualmente as coisas que você precisa. Ele meio que entende essas coisas automaticamente. Então, digamos que você tem uma aplicação JavaScript. Você simplesmente manda para o Heroku, ele vai olhar o seu código e vai fazer uma... uma inferência para tentar entender o que precisa ser utilizado ali. Então, por exemplo, se você está usando JavaScript, ele pode pensar, pô, eu vou precisar de Node. Ele não é pensar. Então, todo um serviço, toda uma inteligência ali por trás disso para entender que você precisa de Node ou de Yarn ou NPM e ele instala tudo para você e coloca no ar de uma forma quase mágica. Então, essa é basicamente a diferença do Heroku para outros tipos de serviço. Existem outros além do Heroku, mas o Heroku é de longe o mais famoso e o mais utilizado. É isso, é uma plataforma com um serviço. Em vez de você ter que configurar tudo na mão, ele vai basicamente cuidar tudo para você. Cuidar de tudo. Eu lembro que eu subi recentemente, tem um mês atrás, mais ou menos, eu subi um aplicativo no Heroku. Ele é um aplicativo feito em PHP e basicamente ele estava no meu GitHub e eu só conectei lá e mandei ele fazer o deploy. Algo bem simples mesmo, sem muita dificuldade. e acho que eu precisei apenas de um arquivo de configuração para poder falar que o Apache tinha que rodar em tal pasta e pronto. Todo o resto já estava configurado, rodando. Exatamente o que você falou, ele identificou que era PHP e saiu fazendo todo o processo acontecer, sem muita sem muita mágica. Quer dizer, não é mágica, não é tecnologia. A gente acha que é mágica, mais é tecnologia. Exato. E que tipos de soluções que você já construiu rodando no Heroku? Tá, eu diria que 90% das aplicações que eu coloquei lá foram aplicações Rails. Inclusive, no começo, ele só rodava Rails, era uma limitação dele, ele era específico para rodar aplicações Rails na nuvem, só que aparentemente toda a indústria gostou tanto, o mercado gostou tanto que pediam outras tecnologias e hoje, nossa, ele suporta Java, PHP, .NET, .NET, .NET eu não tenho certeza, acho que sim. .NET não, .NET não. .NET não. É, acho que .NET não, mas toda a plataforma que roda em Unix, eles vão rodar, eles provavelmente rodam. E ali são os mais comuns, né, JavaScript, Ruby, Python, Java, é bem nesse esquema de pega seu código, manda lá e ele se vira para fazer rodar. Enfim, respondendo melhor essa pergunta, eu já fiz aplicações Rails, já fiz aplicações que são só workers, né, só a parte back-end, sem interface gráfica, sem nada, eu mandava algum processo rodar, ele processava aquela informação e devolvia só o resultado, fiz esse tipo de aplicação, aí eu fiz aplicação JavaScript puro também, rodando em Node, né, no caso. Basicamente, são as aplicações que eu fiz. Eu lembro que quando a gente conversou lá sobre o Refectro, a gente falou da sua experiência com o Heroku Connect, essa época rodava, o seu aplicativo rodava dentro do Heroku, certo? Sim. E como é que foi essa experiência de usar o Heroku Connect? Tipo, você sabia que o seu esforço estava por trás disso? Ou era para você ser totalmente transparente? Não, eu sabia, eu sabia. Pelo fato do Salesforce ter comprado o Heroku, para quem não sabe, o Salesforce é dono do Heroku, pelo fato de eles terem comprado, eu sabia, né, que o Salesforce estava por trás. E a aplicação que eu estava trabalhando, uma das demandas era que a gente conectasse a aplicação nova que estava sendo desenvolvida com todos os dados que o cliente já tinha no Salesforce. Então, eles já utilizavam o Salesforce sem uma aplicação integrada, né, eles usavam o próprio Salesforce com a interface dele, a interface admin dele, e eles queriam uma interface pública, enfim, eles tinham uma demanda lá e a gente tinha que fazer uma aplicação conectar com o Salesforce. E aí a gente foi pesquisar e descobriu que tinha o Heroku Connect, que nada mais é que um meio termo ali, um projeto que fica rodando no meio, totalmente transparente, você não tem que se preocupar muito, ele conecta a sua aplicação com o Salesforce. e a forma que isso funciona é bem interessante porque é basicamente só um banco de dados compartilhado. Então, tem como você configurar um banco de dados, que é um banco de dados postgres, esse banco roda no Heroku e você ativa uma opção lá do Heroku Connect e ele começa a se sincronizar com os objetos do Salesforce. então se você tem um objeto contact ou um objeto não sei, qual objeto que você tem? Account. Pronto, Então você, ele automaticamente começa a fazer o sync, fazer essa sincronia com os bancos de dados postgres. Então, o cliente foi lá e adicionou um registro novo no Salesforce, automaticamente já aparece nesse banco. É como se fosse um banco, como se fosse uma réplica de banco de dados, para quem entende um pouco mais de infra de banco. é uma réplica. E aí, com a sua aplicação, basta que você acesse esse banco de dados. Ele tem um namespace separado, chamado Salesforce. Aí você só fala, olha, nesse banco de dados, nesse namespace do Salesforce, me traz a tabela de usuários. E aí, select, basicamente você faz um SQL lá para selecionar todos os usuários e ele traz para você. Então, para quem já é desenvolvedor, não tem nenhum segredo, não tem nada extra para aprender. E essa é a parte legal, a parte positiva. uma experiência negativa que eu tive, mas eu acho que foi uma coisa temporária, é que eles estavam migrando de uma solução antiga, que era utilizar dois bancos de dados na época, eles estavam migrando para usar um só, para tornar mais simples, e eu caí de paraquedas quando eles estavam fazendo essa transição. Então, toda a documentação estava se referenciando à forma antiga, só que a forma antiga não existia mais, eles já tinham virado a chave e só dava para fazer da forma nova. Então, essa foi uma coisa ligeiramente negativa que eu tive que lidar, que foi, assim, provavelmente não acontece mais. Agora, eu imagino que toda a documentação seria atualizada, até porque são percalços que acontecem. Mais de um ano já. É. Não tem muito como fugir, né? Tem documentação, enfim, mesmo com documentação a gente tem que quebrar a cabeça aí. É. Pois é. Na verdade, você meio que já me respondeu a minha próxima pergunta, que era quais limitações que você enxerga dentro do Heroku hoje? Então, acho que a documentação nesse dado momento foi uma delas. Sim, sim. Especificamente do Heroku Connect, essa era uma delas. Eu tenho quase certeza que isso não é mais um problema. Agora, limitação do Heroku em si, não em termos de Heroku Connect, do Heroku em si, eu diria que as limitações deles são duas. Uma é que você não tem controle inteiro do seu servidor e algumas pessoas vão achar isso ruim. Eu acho isso bom na maioria, na maior parte das vezes, porque você simplesmente não consegue destruir o servidor. Se você quiser fazer uma coisa errada, Você foca onde você precisa focar, né? Exatamente. Foca no código e deixa que o servidor eu cuido, né? Exato. Exatamente. O fato de você ter essa limitação faz com que algumas empresas maiores fiquem um pouco com o pé atrás, porque vai que eu preciso de uma biblioteca super diferente e tal. E é muito provável que você consiga instalar esse tipo de biblioteca também. Mas, enfim, eu entendo que algumas empresas gostam de estar no controle e faz total sentido, ainda mais se for uma empresa bem grande. A segunda limitação é o preço. Ele é um pouco mais caro do que outros serviços tipo a DigitalOcean, por exemplo, que você coloca lá um servidor por 5 dólares, um servidor de 1 giga de memória, com acho que 25 giga de SSD, e você tem basicamente a máquina inteira pra você. Você pode rodar quantos serviços você quiser em paralelo, pode colocar containers, dockers lá dentro rodando, você pode brincar do jeito que você quiser lá dentro. Faz o que você... Enquanto você tiver recurso, você tá... Exatamente. Exatamente. Enquanto que no Heroku cada... Eles chamam de Dino, que é cada pedacinho, cada servidor que você vai rodar, ele roda só um processo e custa... O mais barato custa 7 dólares. Tem uma versão free, mas basicamente você tem um free só pra sua conta toda. Então cada serviço novo que você vai colocar são 7 dólares, a versão mais básica, e aí tem versões mais farrudas, de 25, de 50, eu não sei exatamente os preços. Eu sei que começa em 7 dólares. E bom, a limitação do preço pode ser um problema pra quando você tem um projeto muito pequeno, um projeto pessoal. Sim. Porque, enfim... Eu lembro que esse projeto que eu te falei que eu fiz há um mês atrás, eu publiquei lá, eu acho que até você lembra que eu te perguntei sobre limitações de FTP, né? Eu não consegui fazer minha aplicação conectar num serviço FTP. E quando eu estava nos Estados Unidos eu participei de um evento de comunidades e nesse evento tinha uma pessoa responsável pelo Heroku que estava participando. Aí eu chamei ele de canto e falei, cara, vem cá, tem uma dificuldade aqui, meu projeto funciona bem no meu ambiente, no meu servidor, mas no Heroku não funciona. Ele falou, de repente você consegue conectar via console, SSH, e batucar alguns comandos e tentar descobrir. Eu nem sabia que isso era possível, Antigamente não era. Eu não sei se está disponível no Free, mas ele já pegou o notebook ali, já abriu na conta dele, pegou uma conta Free e conectou e falou, não, é possível sim. Vamos ver se conectou no FTP. Já deu um comando de FTP, conectou e falou, realmente não é limitação da plataforma, não é limitação do Heroku, é alguma coisa no seu código. E aí me deu alguns nortes para tentar descobrir o problema, mas isso é uma coisa que eu achava que era uma limitação, não conecta no FTP, porque tem essa limitação. E ele provou para mim por A mais B que não era uma limitação, era alguma coisa errada no meu código que alguma biblioteca do PHP estava faltando, enfim. Mas no fim, acabou que eu não segui usando o Heroku, foi para uma hospedagem mesmo, e tudo funcionou, mas eu achei bacana isso de você conseguir até mesmo conectar via SSH. porque para quem quer ter esse controle que você falou, quer ter um controle do servidor, você passa a ter um pouquinho a mais de controle. Consegue dar alguns comandos, para quem já é mais nerd, consegue se sentir um pouco mais em casa. Sim. Sim, se não, é total. Inclusive, uma coisa interessante é o jeito que ele permite que você conecte na SSH. Pela teoria, quando você tem uma instância do Heroku rodando, é uma instância imutável. Isso significa que quando você fizer um deploy, ele vai jogar essa instância fora e vai criar uma nova. Então ele sempre faz essa reciclagem. Então você sempre tem um servidor novinho rodando. E quando você roda, quando você tenta acessar via SSH, o que ele faz é subir uma outra instância, como ela é imutável, não faz diferença. Imutável no sentido de nada que está ali vai mudar mesmo, e por exemplo, ah, mas isso eu fiz upload de arquivo, você precisa usar uma ferramenta externa, por exemplo, o AWS S3, ele não tem um sistema de arquivos, justamente por essa natureza imutável. Então quando você tenta acessar via SSH, ele sobe uma segunda instância, e essa outra instância permite que você acesse via SSH. Ou seja, ele não vai misturar com o seu processo principal que já está rodando. E aí você quer rodar, por exemplo, você quer acessar, digamos, os logs. Eu não sei se os logs ele também faria isso, mas eu acredito que ele vai subir uma terceira instância, e esses logs que não fazem parte do servidor, estão sendo armazenados em outro lugar também, ele começa a ler os logs. Mesma coisa para quando você acessa o banco, enfim, quando você roda um worker, um job em background, cada coisa que você faz ele sobe uma instância e roda ali pelo fato de ter essa natureza imutável. É bem interessante como é que funciona interiormente. Isso não faz muita diferença para os desenvolvedores, mas para quem é curioso e quer saber como é que funciona por baixo dos panos, ou para quem gosta do trabalho com IFLA, também é bem interessante. Bacana. Você falou um pouco do processo de deploy, essa era a minha última pergunta para você, inclusive, que é como que é o processo de deploy para o Heroku, como que você faz no dia a dia quando você vai fazer uma aplicação sua para o Heroku? Cara, eu acho que é essa a forma mais legal de vender o Heroku para quem, não vender no sentido venda, no sentido de convencer alguém a utilizar, porque o processo de deploy dele é mágico, basicamente ele tem um repositório Git, que na verdade ele não tem, você vai usar o seu repositório Git, você conecta o Git com ele, né? Isso, da mesma forma que você especifica o seu wording sendo o GitHub, você especifica uma segunda origem como sendo o Heroku. Então você faz um Git push, ele vai para o GitHub, quando você faz um Git push Heroku, ele vai para o segundo repositório, digamos assim, e aí esse repositório, quando chega lá no Heroku, em vez de simplesmente aceitar o seu código, ele tem um hook, um Git hook, que é basicamente uma tecnologia do Git que permite você interceptar o push e fazer uma coisa ali no meio, e aí quando você está enviando o seu código, ele pega o código novo e fala, peraí, não para o processo não que eu vou fazer mais umas coisas aqui. Aí ele pega esse código, atualiza a base de código que ele tinha antes, roda algumas coisas, por exemplo, você pode rodar migrações do banco de dados, você pode rodar, gerar novos assets, se você estiver usando JavaScript, você pode rodar o Webpack para fazer um bundle do seu CSS, JavaScript e tal, ele faz todo um, todo o processo de deploy, seria basicamente tudo que você faz manualmente no deploy, ele já vai fazer para você. E aí, ele geralmente entende sozinho o que precisa ser feito, mas ele também tem o que eles chamam de web, e deu branco agora, alguma coisa de builds, eu acho, Heroku builds, alguma coisa assim. Você consegue customizar o que você quer que ele faça no processo de deploy. Na verdade, tem um passo antes, que ele já tem vários pré-definidos e está tudo open source no GitHub, então tem um para Ruby, um para JavaScript, no caso Node, tem um para PHP, e aí você pode, se aquilo não estiver funcionando para você, para o seu caso específico, você pode ir lá no GitHub e fazer um fork, e aí na hora de fazer deploy, você só especifica, olha, não quero que você use o do Heroku, quero que você use o meu próprio, e aí você customiza o jeito que você quer. Então o deploy é uma coisa maravilhosa, é lindo de ver. Em 90% dos casos, você não tem que fazer nada, é um git push Heroku, ele pega o seu código e entende tudo. É, o meu deploy eu fiz diferente. Eu fiz uma tecnologia muito diferente, aí não tem muito que fazer isso. No meu caso, eu fiz diferente, eu só conectei o meu GitHub mesmo com o Heroku. Então eu fazia o push no GitHub e ele fazia o deploy para o Heroku automaticamente. Dá para fazer isso também? Eu geralmente faço isso com... Ele precisava fazer dois. Sim. Eu geralmente faço isso com servidores staging. Então subiu no master, no branch master do GitHub, rodou os testes, passou para o CI, aí o Heroku já vai, já faz o deploy para a staging. Agora em produção, geralmente eu gosto de ter um pouco mais de controle, eu não quero que ele simplesmente faça o deploy o tempo todo, então eu prefiro ir lá e eu mesmo rodar manualmente. Olha, o seu xará aí, o Lucas Goulas, ele perguntou se dá para fazer um low green deployment. Dá para fazer. Fala, Lucas, xará rápido, tudo bom? Dá para fazer sim. Você pode até configurar o próprio CI para chamar o Heroku e fazer, mas acho que o mais comum é o próprio Heroku lidar com tudo isso. Você coloca lá, especifica que você só quer que o deploy seja feito se o CI tiver passado, se o build tiver verdinho, estiver passando. Uma pergunta extra aqui era justamente falando um pouco desse tema, sobre continuous integration, se você já utilizou alguma coisa integrada com o Heroku, mas pelo visto já, como é que foi essa experiência? Já, já. Sempre, sempre. é bem tranquilo de fazer. Tem algumas formas diferentes, mas a mais comum é essa que eu falei, de você configurar, acho que a maioria dos desenvolvedores usam o GitHub ou talvez até o GitLab, mas todos eles têm integração. Então, você configura o CI para rodar toda vez que você faz um push no Heroku, desculpa, no GitHub, e aí você linka isso daí para ele, enfim, para os três trabalharem na ordem. Primeiro você faz o push, daí ele roda os testes, se os testes falharem, ele não faz nada, se os testes passarem, aí ele faz o deploy. Legal. Beleza, pessoal, mais alguma pergunta antes da gente fechar aqui? Estou sentindo que eu falei demais, cara. Tô passando. Eu achava que o nosso bate-papo ia demorar mais, Pedro, 20 minutos aí, o tempo da nossa live. 20 minutos? Show. Não, mas eu sinto que você não falou muito, eu falei demais. Ah, você é o convidado aqui hoje, cara, eu só faço as perguntas quando tem convidado. Ah, entendi. Show. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, então, manda aí. Você já usou o Heroku Connect especificamente para fazer uma integração com alguma aplicação com o seu esforço? Não. Não? Ah, legal. Eu sei o que é, sei o conceito, mas na prática eu nunca fiz nada, cara. Não, mas isso que é legal, né? Você tem uma carta na manga, no dia que você precisar, você sabe exatamente o que você pode utilizar. Porque daria para fazer com a API do seu esforço que também é animal, tem muita coisa lá, é bem flexível. Mas se tem uma coisa ali pronta já, já está feito, às vezes é mais fácil você só ler um dado de banco do que fazer uma integração com a API. Mas uma coisa que eu não sabia e que eu descobri nesse evento que eu participei é que o Heroku Connect tem uma limitação da quantidade de registros. Sim. Você paga pela quantidade de registros que estão sincronizados e você não consegue parar ou falar para ele olha, esse registro eu não quero que você sincronize mais, né? Então aí é uma forma que eles... Dá para fazer uma gambiarra, cara. Eu fiz isso. Deixa eu ver o segredo aí. Porque a gente teve exatamente esse problema em uma das... Foi mais de uma aplicação que eu fiz essa integração usando o Heroku Connect. Acho que foi umas 3, 4. E uma delas a gente teve esse problema porque tinham muitos registros e na verdade não foi nem... Se eu não me engano são 10 milhões, né? 10 milhões de registros que é o limite. Depois disso você já passa de tier lá e já começa a pagar um pouco mais. Então, esse foi o problema. porque a gente conseguiu colocar no tier acima como você falou só que ficou muito caro. Mas ficou um absurdo de cara. É aí que a Salesforce ia à toa, né? Exato. Mas foi a ponto do cliente ligar para a gente e falar meu, não dá. Liga para os caras. Liga para o que aconteceu. Não, não. Eles tiveram que explicar para não ser cobrados porque foi absurdo. E, enfim. Felizmente, o Salesforce foi bem solícito e entendeu o problema e falou, tudo bem, vai. A gente está vendo que vocês estão fazendo isso pela primeira vez. Então, eles acho que não cobraram do cliente. Mas a solução que a gente fez foi assim. Tem uma forma, eu não vou lembrar exatamente a parte técnica, mas a gente criou uma coluna nova no banco que era um booleano que a gente colocava lá se era para sincronizar ou não. Do lado do Salesforce. Do lado do Salesforce. E aí a gente pegou todos os registros de, por exemplo, sei lá, com mais de um mês de vida. Não, é. Basicamente todos. Porque o cliente usava muito pouco esses registros antigos. Então a gente falou, meu, pega os últimos 30 dias e traz para o banco do Heroku Connect, que é esse banco Postgres. Todo o resto você ignora. E aí a gente resolveu o problema entre aspas, uma gambiarra. Mas por que tinha que ser um boolean e não podia pegar direto? Quando você faz essa configuração, você tem, tipo, uma condição? Você consegue escrever qualquer condição? Ou não? Na verdade o cliente queria poder selecionar o registro que ele queria ou não. Então se por um caso fosse precisar de um registro mais antigo, ele ia lá e no próprio dinheiro do Salesforce tinha um checkbox. Ele marcava e aí o registro aparecia na outra aplicação. Perfeito, perfeito. Era um cenário específico do cliente. É, boa solução, cara. Vou fazer um teste com isso. Beleza. Então, agradeço a sua participação. Obrigado pelo convite. Vou tentar trazer outros temas para ter você por aqui de novo, batendo papo de novo com a gente. Muito obrigado, então. Você está com prazer. Abraço a todos e até segunda-feira, novamente às 9h48. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.